Cê não sabe o que eu passei, o que eu ralei pra tá aqui Cê não sabe o tempo perdido editando aqui e ali Gravando, editando, postando, foi várias madrugadas Pesada que eu tropei, eu não cheguei aqui do nada Então respeita meu irmão, que eu cheguei pra ficar Então respeita meu irmão, não adianta chorar Só choradeira, irmão, não vai me impedir de lutar Continuar a suar, ralar, eu também cheguei pra ficar Rapaz, vários moleque tentaram me derrubar Só me deu gás para seguir e não parar Rapaz, tem nego que já veio até me ameaçar Enquanto eu falava, eu tava aqui, trocando, pensando, mas não sei parar Então, aonde eu vou, tô representando o Brasil A gente continuou e com esforço conseguiu Quem muito falou, nada progrediu Pra quem desacreditou, toma, eles estão aqui Faça chuva ou faça sol, tamo junto, firme e forte Indigo que continue, quem quer ter o seu espaço Lute sua e a camisa, mano, faça como eu faço Não abaixa a cabeça, pra quem quer te ver pra baixo Objetivo não tá longe dos forços, cê chega fácil Persistência, força, foco, mano, em tua caminhada Continue, não atue, já passei por várias paradas Quando eu não tinha nada, já pensei em desistir Mas olhei pra mim, que seis, tô sempre aqui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí